O governo apresentou hoje ao Congresso Nacional proposta de salário mínimo de R$ 619,21 para o ano que vem. Um reajuste de mais de 13%. O orçamento da União para 2012 e o plano plurianual para o período de 2012-2015 foram divulgados pela Ministra do Planejamento. Pelos projetos de lei orçamentária de 2012, o orçamento do governo está previsto em R$ 165,3 bilhões. Estão incluídas aí as despesas do governo como amortização das dívidas, previdência social, pessoal e encargos sociais e despesas com todos os poderes. Para o ano que vem, entre as prioridades, estão a saúde que deverá contar com mais de R$ 71 bilhões. Seguida do programa Brasil Sem Miséria, com quase R$ 26 bilhões. Educação, R$ 33 bilhões. Defesa, R$ 15,5 bilhões. Ciência e tecnologia e inovação. E grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Pela previsão do governo, a taxa de inflação deverá ser de 4,8%. O PIB, produto interno bruto, poderá crescer até 5%. E o salário mínimo terá aumento de 13,6%. Passará dos atuais R$ 545,00 para R$ 619,00. Aqui a gente tem o quadro da evolução do salário mínimo, que vai de R$ 545,00 para R$ 619,00 e R$ 211,00. Anos antes, que é 7,5%, mais a variação do INPC em 2011, que nós estamos prevendo, de 5,7%. O que daria, então, um índice acumulado de reajuste de 13,6%, que leva, então, a esse resultado de R$ 619,21,00. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entregou hoje o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional, junto com o Plano Plurianual 2012-2015, que apresenta valores 38% maiores que o do período 2008-2011. Serão R$ 5,4 trilhões, o maior volume de recursos, 56,8%, vai para a área social, seguida de infraestrutura e desenvolvimento produtivo e ambiental.